Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma figura da Coco, do Crash Bandicoot. Eu já retirei da caixa e aconteceu aqui um pequeno acidente. Vinha com este cenário, ó, da selva. É desta marca a figura. Depois atrás vem isto. E aqui está então a figura. Muito fofa, ó. Segura o portátil. Reparem no detalhe do portátil. Aqui a florzinha no cabelo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar a loja Mundo das Coleções. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.